Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, você está no canal Barbantech, se você não me conhece ainda, eu sou o Barbantech, muito prazer, e se você já faz parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo de volta, e hoje pessoal eu estou trazendo aqui o Los Angeles Crimes, aqui ele colocou um editor de mapa, já faz um tempo que ele tem esse modo, mas eu resolvi trazer só agora, beleza? Ainda mais que eu estou nesse clima de desenvolvimento de jogos, assim, breve eu vou estar trazendo o meu jogo aqui pra vocês que eu estou criando, beleza? E bom pessoal, caso você não faça parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo, quer ver vídeos novos? Passa todo o final de semana aqui, às 9 da manhã, se inscreve no canal, você é muito bem-vindo, beleza? Bom, temos aqui o tipo de mapa, né, que é a grade, tem grama, neve, areia, deserto, vamos ver aqui, ó, grama, tá? Aqui, a gente pode colocar o nome do mapa, vamos colocar assim de teste, e vamos vir aqui em criar, bom pessoal, aqui tá o, o, isso é um terreno, na verdade, né, que eles chamam de terwin na, na unit, né? A gente tem aqui o celular dele, tudo, dá pra gente personalizar esse celular, tá? Bom, mas o foco aqui é a construção do mapa, beleza? Então vamos apertar aqui, e a gente já fica com, é, a câmera livre, tá? Aqui é onde o jogador vai spawnar, pra gente começar a construir, né? Então, se a gente apertar aqui, a gente tem vários modelos, várias coisas, tá? Vamos começar aqui escolhendo, por exemplo, uma rua aqui pra gente, aí a gente aperta aqui e spawn, ah, beleza? Agora foi, galera. Bom, temos aqui, ó, você pode ver que ela tá meio que flutuando ainda, então a gente dá dois, dois toques na tela, né? Aí a gente vem aqui, ó, vai, baixa, abaixa ela até chegar aqui, ó, né? Baixa mais, agora a gente pode pular mais pra cá, beleza. A gente pode copiar, ó, vindo aqui, ó, e copiar, e colocar outra aqui na frente, ó. Aqui. Legal. Agora se a gente vir aqui, ó, já podemos trocar aqui pro nosso personagem. Agora a gente já tem aqui uma rua, vamos ver se ali, ó... É, elas não ficaram muito bem alinhadas, então vamos ver se a gente consegue acertar isso, tá? Então vamos entrar aqui de novo no nosso modo de edição. Vamos ver, a gente consegue... Ah, se consegue. Então a gente vem mais aqui assim, ó, pronto. Agora sim, elas ficaram alinhadas, né? Bom, agora... A gente pode, é, de repente... Vim aqui, ó... Vamos ver se temos algum tipo de calçada, algum do tipo. Ó, temos prédios, construções, né? Tem bastante coisa, galera. E depois dá pra você disponibilizar online pros outros jogadores jogarem, tá? Você pode, por exemplo, aqui fazer um mapa de corrida que quase não tem, tá? Ó, a gente pode pôr uma árvore aqui, ó. Uma árvore. Aí a gente vem, dá dois toques na árvore, né? Mira aqui na árvore, dá dois toques. Agora sim, a gente consegue... É... A gente consegue posicionar ela aqui no nosso cenário, né? Então vamos abaixá-la aqui. Vamos colocá-la mais pra trás aqui. Show de bola! Agora, vamos fazer aqui... Aqui tá o nosso personagem. Eu vou... Pegar aqui e fazer um mapa, já que vocês entenderam como é que funciona. É... Eu vou criar um... Um mapa simples aqui. Eu já volto aqui com vocês. Bom, pessoal. Terminei aqui, não fiz nada demais. Eu fiz um mapa super simples aqui. Só pra gente ver como é que funciona. Pôs um carro aqui, que eu não sei se eu vou conseguir dirigir ele. Mas vamos lá, ó. Agora pra gente... Isso aí é só apertar aqui. Tava chovendo, por isso que ele tava com esse guarda-chuva aqui, né? Nesse meio tempo. Vamos ver se a gente consegue dirigir o carro agora. Agora, é... Aparentemente, a gente não consegue entrar no carro. Deve ter algum comando que a gente tem que fazer. Porque tem alguns comandos que nós podemos fazer pra poder liberar algumas funções, tá? Mas, galera. No mais foi isso. Caso você queira que eu traga mais vídeos desse estilo, não esqueça de deixar o seu like aí debaixo do vídeo. Fechou? Mas, muito obrigado por assistir até o final. Gostei demais. Até a próxima. Tchau.